Deixa eu falar da vacinação. A gripe é a quadrivalente que está disponível, que está disponível na Drogal, gente. Olha só que legal. A Drogal traz pra você essa incrível oportunidade de você não adoecer. Pegar gripe não dá, né, gente? Por isso tem a vacina. Então vacine-se. Olha só que legal, gente. A vacinação da Drogal, você vai poder vacinar em qualquer uma das duas drogais aqui da cidade de Piracicaba. Na Presidente Kennedy 440, Nova Piracicaba e Avenida Carlos Boteiro 553, no São Dimas. Você tem que ligar antes. Olha, eu quero justamente ter acesso à vacina quadrivalente que a Drogal disponibiliza contra a gripe. Aí você vai marcar horário, você vai chegar, vai estar tudo preparado pra você tomar sua vacina. Vacine-se! A única maneira de você evitar de adoecer realmente é vacinando. Então tem que se vacinar, tem que se proteger, estar protegido é uma questão muito importante pra você. Vacinação quadrivalente contra a gripe é na Drogal. Apenas R$ 89,90 a nossa farmácia é Drogal. Mais informações pelo telefone 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família. A nossa farmácia é Drogal. Drogal, cuidando de você e da sua família.